Geraldo Não foi a Mega Sena, mas foi uma coroa Que é boa toda e tem dinheiro pra caralho Olha ele, dando rolêzinho de Porsche Sabe quem tá bancando ele? É a coroa do Botox Mas olha ele, tirando onda no exorte Sabe quem tá bancando ele? É a coroa do Botox Chico Salles, o top brega paraense Geraldo era um famoso pé rapado Cara focado, pitão, piru de bar E de repente d'água pro vinho A gente viu a sua vida mudar Ele bebia fiado num bar da Tonha Hoje só bebe seu uísque em Dubai Não foi a Mega Sena, mas foi uma coroa Que é boa toda e tem dinheiro pra caralho Olha ele, dando rolêzinho de Porsche Sabe quem tá bancando ele? É a coroa do Botox Mas olha ele, tirando onda no exorte Sabe quem tá bancando ele? É a coroa do Botox Mas olha ele, tirando onda no exorte Sabe quem tá bancando ele? É a coroa do Botox E aí, tirando onda no exorte Sabe quem tá bancando ele? Obrigado.